Se os seus amigos te abandonarem Ele nunca vai te abandonar E se os seus pais te deixar E os seus amigos pra você não mais olhar Ele nunca vai te abandonar Pode tudo parecer o fim Ele jamais vai deixar de ti Pode todos te desprezarem Mas sempre ao seu lado Ele vai estar Ele nunca vai te abandonar Ele nunca vai te deixar Ele é o seu fiel amigo Ele está sempre contigo Nunca vai te deixar Ele nunca vai te deixar Ele nunca vai te abandonar Ele nunca vai te abandonar Ele nunca vai te deixar Ele nunca vai te deixar Mesmo que você corra perigo Saiba ele estar sempre contigo Sempre pronto pra te ajudar Eu nunca vai te deixar